Moleque tá aí, valeu, DJ Blebett Portadinha fina, um, dois, três Depois, depois do bailão, ó o aviso do DJ Depois, depois do bailão, ó o aviso do DJ Um, dois, dois, três Um, dois, dois, três É o aviso do DJ Vamos começar com vocês É o aviso do DJ Vai comer todas vocês É o aviso do DJ Vai comer todas vocês Pode vir, vem vagabundo Eu vou comer, 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 comer todas vocês Um, dois, dois, três Um, dois, dois, três É o aviso do DJ Vai comer todas vocês Joga pra trás o cabelo Joga o cabelo pra trás Joga pra trás o cabelo Joga o cabelo pra trás Sarra com a buceta Vai no beco da goque do pai Sarra com a buceta Vai no beco da goque do pai Sarra com a buceta Vai no beco da goque do pai Esse é o blefe de Didi Faz sucesso com xerefe Faz sucesso com xerefe was sucesso com xerefe Depois, depois do bailão Eu ao aviso do Didi Depois do bailão Eu ao aviso do Didi Um, dois, dois, três Um, dois, dois É o aviso do Didi Para comer todas as vocês É o aviso do Didi Para comer todas as vocês É o aviso do Didi Para comer todas as vocês Pode vir, vem vagabundo, eu vou comer, 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 comer todas vocês Joga pra trás o cabelo, joga o cabelo pra trás Joga pra trás o cabelo, joga o cabelo pra trás Sarraco a buceta vai no beco da goque do pai Esse é o blepe de Didi, faz sucesso pra xeré Faz sucesso pra xeré Faz sucesso pra xeré Faz sucesso pra xeré